A paz do Senhor, meus irmãos! Eu sou o pastor Newton César e eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você precisa para tomar uma decisão? E com essa pergunta, eu quero pensar junto com vocês acerca do livro de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 17, que diz assim. E caindo em si, disse, quanto trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meus irmãos, Jesus está contando esta parábola, ensinando seus discípulos e uma multidão. Jesus começa a parábola dizendo que um pai tinha dois filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Só que o filho mais novo, de repente, chega diante do pai e pede para o pai a parte da herança. Ele chega diante do pai e começa esse diálogo, eu quero a parte da herança. Primeira coisa que nós temos que destacar rapidamente nessa parábola. Sendo ele o filho mais novo, ele, segundo o costume judaico, não poderia ter parte alguma na herança. Porque o pai morrendo, passava-se toda a herança para o primogênito, que era o filho mais velho. Só que o filho mais novo, ele chega e ele conversa com o pai e a conversa é essa. Eu quero a parte da herança. Para você ver que ele não vai ter diálogo de outra coisa a não ser, eu quero a parte da herança. Porque eu quero ir embora daqui. Eu não quero ficar aqui. E isso é muito importante para o nosso coração. Ele é um moço novo, às vezes imaturo, precisa aprender muito. Um moço que precisa dos ensinamentos do pai, que precisa dos ensinamentos do irmão que é mais velho. Só que ele vai rejeitar tudo isso, porque a sua imaturidade vai levar ele para uma direção contrária a tudo aquilo que ele tinha. Naquele ambiente que era o cuidado do pai, o amor do pai, da família, do irmão e de todos. Feito assim, ele vai rejeitar tudo isso por causa de uma decisão imatura, que vai brotar no coração dele. Qual decisão é? Eu quero sair daqui, mas não quero sair de mão vazia. Eu quero sair daqui, mas eu quero levar a minha parte. Eu não quero saber se a primogênitura é para o meu irmão ou se deixou de ser. Ele estava decidido sair com alguma coisa na mão. Então ele vai chegar no pai. O segundo ponto importante de saber é que o pai, ouvindo toda a conversa, conversando com ele, imagina o pai conversando com ele, e dizendo, meu filho, não faça isso, fique aqui com seu pai, seu pai vai cuidar de você. Ainda não é tempo de sair, você é imaturo, você é novo, a vida não é do jeito que você pensa. Lá fora não é do jeito que você pensa. Você está pensando que o mundo é de mil maravilhas, mas não é. Só que nada que o pai falou, que o irmão mais novo, o mais velho falou, que a mãe, e que todos que estavam ali, em sua volta, falaram, mesmo assim ele não ouviu. Ele não quis pegar a mensagem do pai, dizendo, fica, porque nós te amamos. Permanece, porque queremos cuidar de você. Mas ele estava decidido. Então, tem um problema aqui. Qual é o problema? É que a decisão que ele tomou vai levar ele para um caminho errado. E se eu concretizar uma decisão no meu coração, e não deixar outras palavras, pelo menos me direcionar para mim, ver qual é o ponto certo ou o ponto errado, eu posso me destruir pelas minhas decisões. Ele não quis ouvir, e por não querer ouvir, ele vai sofrer. Porque, às vezes, nós somos assim, por não querer ouvir pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, pessoas mais vividas, pessoas que conhecem mais do ambiente da vida, ou também do ambiente espiritual do que nós, por não querer ouvir, a gente vai sofrer consequências. Porque a nossa imaturidade vai levar a gente para um caminho de destruição. Mas, neste vídeo, neste momento, não importa o momento que você está assistindo, se seja de manhã, à tarde, ou à noite, ou de madrugada, eu quero que você pense um pouquinho nisso, tome cuidado com as suas decisões, não tome decisão imatura, como esse filho pródigo, escute alguém, sente com alguém, chame alguém para perto de você, peça conselho, ouça o conselho, depois você pese na balança, e veja, aquilo que está dentro de você, é bom para se fazer, é bom para a sua vida e para a sua família, se não for, descarte. O filho mais novo não quis fazer isso, e por não fazer isso, vai sofrer. Ele sai da casa, a Bíblia diz que, passando pouco tempo, ele chega em uma terra longínqua, e ali ele começa a desperdiçar tudo o que estava na sua mão. E entenda uma coisa, o pai vai insistir, porque é filho, e o pai vai insistir, filho fica, fica. Só que quando o pai vê que o filho não quer ficar, que o filho de maneira nenhuma quer ouvi-lo, o pai vai deixá-lo, porque é assim que acontece. Deus está falando comigo, não faz, não vai, calma, espera, não é o tempo, você não está pronto. Mas às vezes eu não quero ouvir, mas às vezes eu não quero segurar essas palavras. E por isso acontecer, o pai vai dizer, já que eu não consigo te convencer, então vá para a sua decisão, vá para o caminho que você tomou, faça o que você quer, e o pai vai deixar ele ir. E assim ele chega nessa terra longínqua. Porque vai ter hora que nem o Espírito Santo me segura quando eu estou decidido. O Espírito Santo não vai me barrar nas minhas decisões, ele vai me ajudar a tomar a melhor decisão. O Espírito Santo está pronto para dizer para mim, tome cuidado, ou você está certo ou você está errado. Então eu tenho que ser sensível para ouvir a voz do Espírito de Deus. Só que se eu não querer ouvir, nem o próprio Deus vai me impedir de ir para o caminho que eu decidi. Porque é livre-arbítrio, meus irmãos. Dentro daquele filho pródigo existe o livre-arbítrio, como no coração de qualquer ser humano. Deus não vai pegar ninguém na marra, pelo pescoço e dizer, não faz. A decisão é sua, só que tem uma coisa. Deus vai usar de várias maneiras e de artifícios para tentar convencer o nosso coração de não fazer o errado. Só que agora ele decide, ele desrespeita todo o parâmetro de ensinamento da casa do seu pai. Ele não quer saber mais de comunhão com o pai, porque ele vai decidir embora. Ele nem pensou no irmão mais velho, não pensou na mãe, não pensou em mais ninguém. Ele pensou em si próprio. Então há um problema em pensar só em mim e esquecer dos outros. Quando eu penso demais em mim, eu começo a atropelar as pessoas. Eu começo a olhar só o que eu quero, só o que eu desejo e assim eu passo por cima de tudo. E há um perigo nisso. Então nós precisamos pensar. Tome cuidado com a decisão que você vai tomar. A decisão dele vai levar ele para essa terra longínquo. Ele vai gastar tudo. O pai deu na mão dele, falou, pega. Ele foi e começa a gastar. Só que toda a decisão nos levará para dois caminhos. Primeiro, o caminho de bênção ou o caminho de destruição. Um caminho de alegria ou um caminho de tristeza. Um caminho de júbilo ou um caminho de lágrimas, de angústias. Então quando eu tomo a decisão, existe dois caminhos. O caminho do céu e o caminho do inferno. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Existem dois caminhos. O caminho largo, que é o caminho que muitos entrarão por eles, que é o caminho da destruição. E o caminho estreito, que leva à vida eterna. Então eu preciso entender. A minha decisão vai me levar para dois caminhos. Qual? Ou o caminho da vida ou o caminho da morte. Ou o caminho do júbilo ou o caminho da tristeza. Ou o caminho da vitória ou o caminho da derrota. Então pense bem. Antes de tomar uma decisão, pense bem. Ele não quis pensar muito. Ele foi a foita. Ele queria. Ele estava angustiado. Ele queria. Porque ele queria conhecer o mundo. Ele quer conhecer as coisas. Ele foi para essa terra longínquia e começou a perder. Porque quando eu tomo uma decisão errada, sem consultar a Deus. Sem consultar ao Pai. Sem consultar a mãe. Sem consultar o meu pastor, que é mais experiente do que eu. Sem consultar os líderes que Deus colocou na minha vida. Quando eu tomo essa decisão, sem consultar ninguém. E eu tomo porque eu sou o dono do meu nariz. Porque a minha vida é minha. Ninguém manda em mim. Ninguém manda na minha casa. Eu posso estar sendo direcionado por um desejo errado. Que vai me levar para a destruição. Ele tomou a decisão. Agora está sofrendo. Começou a sofrer. Por quê? Porque o dinheiro que carregava. Agora o dinheiro acabou. Os amigos que construiu através do dinheiro. Os amigos sumiram. Porque quando o dinheiro vem, vem muita gente. Mas quando o dinheiro vai, muita gente some. Porque se rodearam em volta dele pessoas interesseiras. Que queriam só aquilo que ele tinha para produzir para alguém. Acontecendo assim, ele vai perder. Olha que coisa difícil. Ele vai começar a perder. Ele vai começar a sofrer. Ele vai começar a entender. Que a vida, viver uma vida longe do pai. É coisa séria. Viver uma vida longe das instruções do pai. É coisa muito séria. Ele vai sofrer circunstâncias porque não quis ouvir. Ele vai sofrer circunstâncias porque não parou para ouvir. Então ele vai começar a sofrer. Ele vai começar a gemer. Ele vai começar a perder. Porque a minha decisão pode me levar para o ambiente da perca. Quem sabe? Você que está me ouvindo. Está acontecendo isso com você. Você por tomar uma decisão começou a sofrer. Porque tomou uma decisão começou a sofrer. No ponto de você perder. De você... Das coisas começarem a sair da sua vida. Da sua família literalmente olhar para você e te rejeitar. Pelas suas decisões. Ele vai começar a sofrer pelas próprias decisões. Ele vai começar a fazer todos em sua volta sofrer. Não só os amigos. Como pai, mãe e família. Uma decisão pode me machucar. Como machucar outras pessoas. Isso começa a acontecer com ele. Agora ele começa a padecer. Um moço que tinha muito. Agora não vai ter mais nada. Alguém que chegou em uma terra longínqua. Cantando de galo. Como diz o ditado. Dizendo que era o tal. Agora ele vai ter que olhar para si. E não vai ter ninguém perto dele. Não vai ter amigo. Não vai ter colegas. Não vai ter pai mais. Porque ele deixou o pai. O irmão mais velho que poderia defendê-lo. Não vai estar perto. Porque ele deixou o irmão mais velho. Então agora ele está em um ambiente de destruição por causa de uma decisão. Você que está me ouvindo agora. Às vezes por causa de uma decisão errada. Você está sofrendo. Por causa de uma decisão errada. Você está correndo para lá e para cá sem saber o que fazer. Por uma decisão errada. Você não consegue dormir de noite. Porque essa decisão te acusa de dia e de noite. Por causa de uma decisão que você tomou. Você sofre por dentro. Você está vivendo angústias terríveis. E eu vou mais além. Às vezes você que está tomando decisões erradas. E tomou várias decisões. Você perdeu a esposa. A esposa te deixou por causa das suas decisões. Você tomou decisão. Os seus filhos falaram que não queriam mais estar perto de você. Porque você tomou essas decisões. Que afastou o seu filho. Que afastou a sua filha. Os amigos olharam para você. E começaram a ver que algo estava estranho em você. Porque você estava tomando tanta decisão imatura. Que eles não suportam mais estar do teu lado. Até no seu trabalho. Você está tomando decisões erradas. Você está tomando decisões tal. Que está desagradando o seu patrão. Que está desagradando pessoas que trabalham do teu lado. Porque o povo está olhando para você. E está vendo que alguma coisa está estranha dentro de você. Existia dentro do filho pródigo. Algo que estava destruindo ele. Algo que estava acabando com o seu coração. Porque a decisão que eu tomo. Pode me trazer saúde espiritual. Ou pode me trazer destruição espiritual. No ponto de turbar a minha mente. De turbar o meu coração. Nós não podemos esquecer que nós estamos em uma guerra espiritual. Aonde satanás está ao derredor. Procurando quem possa tragar. O inimigo das nossas almas está lutando. Todos os momentos. Para enganar o ser humano. Para colocar o ser humano em um caminho de destruição. Pelas suas próprias decisões. Ele vai incitar. O coração do homem. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E ele vai fazer isso. E o homem tomando decisão errada. Vai produzir dentro do coração dele algo que vai destruí-lo. Só que agora ele já está em uma vida derrotada. Em uma vida destruída. Só que a decisão é assim irmão. Quanto mais eu decido fazer o que é errado. Mais eu vou perdendo na vida física. E na vida espiritual. Você vai ver que a vida física. Ele perde todo o dinheiro que tinha. Perde amigo. Perde tudo e fica sozinho. Só que ele também vai perder na vida espiritual. Porque ele se distanciou do pai. Porque o espiritual aqui fala dos ensinamentos que o pai trazia para o coração dele. Então ele vai perder isso. Ele vai perder todo esse amparo pela decisão. E quanto mais decide fazer coisa errada. Mais ele vai caminhando para o caminho de destruição. Mais ele vai caminhando para o caminho de perca. Mais ele caminha para o caminho de destruição. No ponto de naquela terra a Bíblia diz. Chegar uma grande seca. Aí ficou pior. Se já estava ruim. Ficou pior. Porque é assim. Você que está me ouvindo, você sabe. O negócio já não estava fácil para o seu lado. Mas aí parece que do nada, do nada piorou. O negócio já não estava indo bem. Mas do nada o negócio ficou pior. No ponto de você falar. Meu Deus, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Só que Deus é lindo. Deus sempre vai preparar uma oportunidade para mudar o nosso coração. A Bíblia diz que ele procurou de todas as formas um trabalho. Alguma coisa, um lugar, um refúgio. E ele achou um lugar onde tinha uma fazenda de um senhor que cuidava de porcos. E ele foi lá e pediu um emprego. O senhor deu um emprego. Só que o senhor falou para ele assim. Eu vou te dar um emprego, mas não vai ter como dar comida. Mas a comida do porco também não vai ter como dar para você. Não é para você comer nem a comida da minha casa e nem a comida do porco. Não tem como eu te dar. Você quer ficar aqui? Até deixo. Você vai trabalhar aí. Mas comer, você não vai comer. Então isso é muito sério. Ele deixou de comer a comida que o pai trazia para a mesa. E agora ele vai ficar sem comida por causa da decisão que ele tomou. Ele tinha comida todos os dias. Ele tinha uma boa comida na sua casa. Só que agora ele não vai conseguir mais comer. Porque ele não vai ter ninguém para dar comida para ele. Isso aqui espiritualmente falando. Uma revelação para o nosso coração bem rapidamente. Irmão, quantas das vezes nós negligenciamos a palavra de Deus? Quantas das vezes alguém vem, vem perto de mim e diz assim, Jesus te ama. E eu faço assim, eu falo, não, não quero saber. Lá vem os crentes de novo. Lá vem esses crentes com essa conversa de novo. Quantas das vezes Deus mandou alguém. Quantas das vezes Deus enviou alguém até você para te dar uma palavra. Para mudar o ambiente da história da sua vida. Mas você olhou e falou, não é crente, é esses crentes. Eu não gosto de crente. Eu não quero saber desses crentes. E afastou a pessoa que estava te trazendo pão. Que estava te trazendo uma comida espiritual. Que estava te trazendo algo que poderia mudar a sua vida em uma direção. Mas você rejeitou a direção. Agora ele vai querer comer e não vai ter. Isso é difícil. Ele vai querer comer, ele vai querer. Ele está com fome, ele vai querer comer. Mas não tem como mais comer. Porque ele está no ambiente. E o ambiente está dizendo, agora você vai morrer. E ele agora entra dentro daquele chiqueiro de porco. O chiqueiro de porco ali mostra a decadência que ele estava. Ele chegou no ponto final da história da vida dele. Ele está no meio do chiqueiro de porco. E quem conhece o chiqueiro de porco? O chiqueiro de porco antigo e o chiqueiro de porco atual? Não tem muita diferença, irmão. Porco é porco. Porco sempre vai ser porco. Porco, para estar em um ambiente de porco é coisa terrível. É lama, é sujeira. Entendeu? É um cheiro muito forte. Entendeu? O odor é muito forte. Então, estar no meio de porco não é bom. Porque ali é uma bagunça. É porco, um júte de porco. É fedendo, é tudo. Eles se remoem nas suas próprias fezes. Eles rolam na própria fez. Porque no mesmo ambiente que eles se divertem, é o mesmo ambiente que eles comem. É o mesmo ambiente que eles defecam. Você entendeu? Então, ele vai estar nesse ambiente. O filho pródigo chegou no último nível da história dele. Só que no começo desse vídeo, eu te fiz uma pergunta. Eu te fiz uma pergunta séria. Quanto tempo você precisa para tomar uma decisão? Agora, o filho pródigo está dentro de um ambiente que para ele ali é o ponto final da história dele. Que tudo está identificando o quê? Acabou. Todo o ambiente que envolve ele está mostrando para ele. Ó, a sua decisão vai te matar. A sua decisão vai acabar com você. Na verdade, ela está acabando com você. A decisão que você tomou está acabando com você. Agora, você vai morrer. E ele está naquele ambiente. E aquele ambiente mostra para ele o quê? É ponto final. Só que o interessante é que nós lemos no verso 17 que diz assim. E caindo ele em si. Isso é muito importante. E é aqui que eu quero pensar bem rápido com você. Que nós fizemos uma pergunta. Quanto tempo você precisa para tomar uma decisão? Que decisão é uma decisão para a mudança da sua vida? Quanto tempo você precisa? O filho pródigo agora está ali dentro, analisando todo o perímetro. E vendo a destruição da vida dele. E isso é importante você que está me ouvindo e me vendo, você fazer. Você que tomou decisão errada. Você que chegou em um nível que você está dizendo assim. É ponto final. E na sua cabeça, há uma voz que está dizendo, se mata. É ponto final para você. Morre. Pula da ponte. Coloca uma corda no pescoço. Pega uma arma. Dá um tiro na cabeça. Pega uma faca. Se esfaqueia o seu coração. Porque quando chega nesse perímetro de chiqueiro de porco. É o ponto final. Para o homem. Mas não é o ponto final para o Senhor. Pode ser o ponto final para o ser humano. Na cabeça dele. Mas não é o ponto final para Deus. Porque vem de Deus a última palavra. A última palavra não vem do ambiente de destruição. Não. A última palavra não vem das percas que eu tive no caminho. Não. A última palavra não vem nem da minha boca. A última palavra vem da boca de Deus. Se vai viver ou se vai morrer. Esta palavra só vem da boca de Deus. Ele analisando todo o ambiente. E na cabeça dele. O inimigo é astuto. O inimigo é astuto. O inimigo é perigoso. O inimigo é guerreiro. O inimigo ele trabalha para pegar o ser humano nesse ambiente. Ele quer pegar o ser humano nesse ambiente. Porque ele sabe. Que nesse ambiente o ser humano está vulnerável. Está frágil. Está fragilizado. Está num ponto. Que o maior desejo que ele tem é de morrer. O maior desejo que ele tem é de se matar. Porque eu já tive nesse momento. Eu já vivi um momento como esse. De você olhar para um lado e para o outro. E você olhar literalmente. Estou dentro do chiqueiro de porco. Quer dizer. O último estágio da minha vida. Eu estou destruído. Eu estou acabado. Eu tomei decisões na vida que me levou até aqui. Não me levou para uma montanha de honra. Mas me levou para um vale de destruição. E agora eu estou nesse ambiente. E eu estive assim já. E eu sei como é que é. Não é fácil. Você ouve vozes na sua cabeça. Se mata. Morre. Você não presta. Você não vale nada. Se eu fosse você. Eu morria mesmo. Você está dando prejuízo para os outros. Meus irmãos. Isso é a obra do inimigo. O inimigo que está bramando como leão. A Bíblia diz que ele brama como leão. Procurando a quem possa tragar. Então é ele que está tentando te incentivar. Se matar nesse ambiente. Mas eu vim aqui te trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vim aqui te trazer uma mensagem do Espírito Santo para o teu coração. Mesmo estando nesse ambiente de destruição. Faça como o filho pródigo fez. Caia em si. Quer dizer o quê? Comece a pensar. Comece a raciocinar. Pare um pouco nesse ambiente. E comece a lembrar. Lembrar do quê? Lembrar que existe um Deus bom. Lembrar que existe um Deus que morreu na cruz por você. Morreu e ressuscitou no terceiro dia. Cair em si significa pensar. Raciocinar. Tentar arrumar uma maneira para sair da destruição da vida. Tentar arrumar um jeito. Pensar em alguma coisa. É isso que ele fez. Quando ele parou. Quando ele caiu em si. Ele parou para pensar. Ele disse. Espera aí. Eu estou sofrendo. Mas existe uma casa que me recebe. Se eu voltar. Eu estou sofrendo. Mas existe um lugar. Se eu voltar para lá. Eu ainda vou poder pelo menos trabalhar. Eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou pedir perdão para todos. Eu vou falar para ele. Pequei pai. Contra você. Pequei contra o céu. Quer dizer que ele começa a cair em si. O coração dele começa a entrar naquele período de se render a Deus. Ele começa a se curvar. Ele começa a entender que ele é um pecador. Que ele pecou pelas suas decisões erradas. Que por decidir errado ele entra pelo caminho do pecado. E o pecado é destruidor. O pecado ele vai arrancar tudo que há na minha vida. Só que quando ele entende que ele está no fim da vida. A Bíblia diz que ele cai em si. E ali é muito importante relatar. Que se ele demora. Se ele demora para tomar uma decisão. Ele morreria. Se ele demora. Demorasse para tomar uma decisão. Ele ia morrer. Morreria de fome. Morreria sozinho. É por isso que eu te fiz uma pergunta. Quanto tempo você precisa. Para tomar uma decisão. Será que vai precisar de mais um ano? Dois anos? Dez anos? Será que nós temos todos esses anos ainda? Então há uma incógnita. Será que nós temos? Tudo isso de tempo. Para tomar uma decisão que vai mudar a nossa vida. Não, não. É o ano que vem. O ano que vem eu tomo. Ah, não, não. A semana que vem eu vou pensar se eu tomo. Ah, não. Faz o seguinte. Está começando agora o ano. As coisas vão mudar. E dezembro eu tomo. Mas será que eu vou ter todo esse tempo? Será que eu terei todo esse tempo para tomar uma decisão para mudar a minha vida? Então aqui está uma palavra para o seu coração. Faça como filho pródigo. Não fique esperando muito tempo. Tome logo uma decisão para mudar a sua vida. Qual foi a decisão? A Bíblia diz no verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. E ele continua. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Aí o 20 me deixa mais cheio de Deus ainda. Ele diz assim no 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Entenda, quando eu estou em um ambiente destruído, todo destruído pelas minhas decisões, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, ainda dentro de mim. Eu tenho, dentro de mim ainda. Algo que pode me levantar. Que é o quê? A decisão. Do mesmo jeito que eu tomei decisão para fazer errado, do mesmo jeito que eu posso tomar decisão para se colocar de pé. Lá atrás ele tomou decisão para fazer errado. Mas agora ele vai, ele vai decidir tomar decisão para fazer o que é certo. Então eu quero falar para você. Há uma pergunta. Quanto tempo? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Até quando mais? Você vai ficar preso aí? Faça como ele. Levante-se. Levante-se hoje. Levante-se hoje. Levantar para quê? Porque não tem como tomar uma decisão sem agir. Para você ver que quando ele toma a decisão errada, ele vai agir. Ele vai sair da casa do pai. É uma ação. Ele vai sair. Isso é uma ação. Toda decisão tomada, ela está vinculada com a ação. Mas agora quando ele está vivendo a destruição, ele, peraí, do mesmo jeito que eu saí, eu posso voltar? Então eu vou tomar uma decisão agora, logo, antes de morrer. Porque depois que morreu não dá mais. Eu vou tomar uma decisão hoje. Eu vou tomar uma decisão agora, no presente. E vou voltar. Aí a Bíblia diz, ele se levantou. E ele se levantou animado. Ele se levantou pensando, peraí. Eu vou ver o jeito como é que eu vou chegar no meu pai. Eu vou ver como é que eu vou chegar no meu pai. Ele já se levantou pensando. Como ele ia chegar no pai para pedir perdão. Quer dizer, um coração decidido a vencer. Um coração decidido a mudar. Um coração decidido a viver coisas extraordinárias. Ele se levanta do chão. E ele já começa a pensar, dizendo, como eu chegarei diante do pai. Eu vou te falar como. Pedindo perdão. Pedindo misericórdia. Pedindo para que o sangue de Jesus venha sobre você. Pedindo para que a graça venha e te perdoe novamente. E ele fez isso. E para resumir. Quando ele toma a decisão. E tomou logo. Tomou rápido. Tomou bem rápido. Rapidamente ele tomou. A Bíblia diz que longe o pai o avistou. Correu até ele e o abraçou. O pai está esperando a sua decisão. O pai está esperando a sua decisão. O nosso Senhor Jesus está esperando a sua decisão. Quanto tempo mais você vai precisar para tomar uma decisão para mudar a sua vida. Que Deus abençoe você. Abençoe sua casa. No poderoso nome de Jesus.